E o outro caso que você vai contar pra gente aí? E eu atrapalhei o Fantani Pessoa. É, Nicomédi. E além dessa questão, além dessa apreensão na cidade de Pontos Volantes, nós temos outra apreensão de droga em Teoflotone e também a prisão de um foragido da justiça. Primeiro vamos na Vila Esperança. Foi duas apreensões, são duas ações da polícia em vilas diferentes, em extremidades aqui de Teoflotone. Vila Esperança. A polícia fazia a ronda quando apreendeu esse material aí. Buchas de maconha, 206 reais em dinheiro, um aparelho celular, pinos com uma substância análoga, parecida com cocaína. Então todo esse material foi encontrado na Vila Esperança, na zona sul de Teoflotone, quando a polícia fazia uma ronda pelo bairro. O cidadão, que é supostamente o responsável por essa droga, ele conseguiu fugir, mas já foi identificado. É questão de mais dias, menos dias, a gente fala dele aqui. E na outra extremidade da cidade, em outra vila, na Vila Betel, que é a zona norte da cidade, um cidadão que é foragido da justiça, foi encontrado pela equipe da polícia militar. Ele tem passagem por crimes de roubo e tráfico de drogas. E contra ele havia uma ordem judicial de prisão em aberto. Os policiais cumpriram essa ordem. Ele foi recolhido à delegacia Nicomédias. É o trabalho preventivo da polícia militar para evitar crimes em Teoflotone. Tinha, Fantone, dado o recado só antes de te liberar. Fantone, você fica com raiva do apresentador? Quando ele te atropela assim, não deixa você contar as duas notícias ao mesmo tempo, Fantone? Fica não, né? Pô, Nicomédias, eu perdi meu sinal de ponto aqui e não entendi o que você falou. Eu estava te elogiando, né? Falando que você é um bom repórter. Daqui a pouquinho eu falo com o Fantone na hora que ele ajustar o retorno. Estava só elogiando ele. Tchau, tchau, tchau.